E a avaliação da demissão de melhora, a última candidata a se apresentar na sua parte. Somos a sua ok, candidata ok, convido! Rede Amorim! Salve! 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 Tijinho! Você já disse a filha do seu. Eu disse que com você estamos em um dia de noite de Cisceiras. Oi, Ana! Sua futura vara. Se me saí do meu ombro, eu já ouvi a sua vez que eu nunca saio de honra. Sou venerada pela minha aparência. Vou me ferver, porque me imagina. Mas é assim que se... A vida começa a partir de mim. Você sabia? Eu alimento as pessoas. E às vezes eu alimento até há mais pessoas. Eu sou mais que falar as palavras que não são sensíveis. Mentira, mentira, sem mentiras, sem mentira, sem falar nada. Eu, os filhos, os maiores talentos da humanidade. Em todos, oh, erros, criadores de imprensas. Eu alIM sei o que vamos ter o mundo. Eu, o meu Deus! Se inscreva no canal. E aí está. Se inscreva no canal. 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 E aí